Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, você por acaso me acha um destruidor de sonhos? Eu tô sentindo que ultimamente algumas pessoas ficam bem irritadas, ficam nervosas, ficam decepcionadas comigo quando elas fazem algum tipo de pergunta e quando eu respondo, eu não respondo exatamente o que elas querem ouvir Ah, mas por que isso tá acontecendo? Não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe que eu moro na Austrália E aí é claro que algumas pessoas acabam me usando como uma referência, um modelo de uma possível vida na Austrália Porque eu mostro coisas boas da Austrália, mas eu também mostro muita coisa ruim da Austrália Só que parece que as pessoas não querem ver esse lado Apesar de saber que o meu vídeo que eu falo das coisas péssimas da Austrália é o vídeo que mais bomba no meu canal Pois é Mas o que eu percebo? Cada vez mais e mais pessoas estão descontentes com o estilo de vida que estão levando no Brasil E aí, qual que é a alternativa? Mudar E como? Saindo do Brasil Mas aí eu te pergunto, será que essa não é uma atitude um tanto quanto radical? Você é o tipo de pessoa que tá preparada pra abdicar de tudo, abandonar sua vida, seu conforto e começar tudo do zero? Você é esse tipo de pessoa? Eu sinceramente não era, não era mesmo Até porque quando eu vim pra Austrália, eu vim pra estudar e eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça Vou pra lá, vou conhecer uma nova cultura, vou aprimorar um monte de coisas, vou melhorar o meu inglês E vou voltar pro Brasil e vou aplicar tudo isso que eu aprendi pra melhorar como pessoa no Brasil Pois é, mas a minha vida deu uma reviravolta e tudo aconteceu ao contrário Aquilo que todo mundo da minha época fazia, que era vir pra cá com aquele intuito de ficar E que acabava não conseguindo Eu fiz o contrário, eu vim pra cá pra não ficar E acabei ficando E eu acho que é isso que causa uma certa fantasia na cabeça das pessoas Porque se deu certo com o Emerson Uá, que não queria nada disso E ele conseguiu ficar na Austrália Por que que não vai dar certo comigo? Comigo que eu quero dizer com você, tá? Mas aí que tá Cada pessoa tem uma história diferente Cada pessoa tem uma perspectiva, uma expectativa Tudo é diferente de pessoa pra pessoa Afinal de contas a gente não fala que cada um é cada um Então, você é você, eu sou eu, ele é ele, ela é ela e por aí vai Nós somos nóses Para Emerson, volta Eu tomei remédio, tá? E aí que eu percebo Muita, mas muita gente acaba me usando como referência e fazendo perguntas sobre a Austrália Olha, vou fazer um adendo no meio disso aqui Esse canal não é sobre a Austrália Eu já falei, o nome do canal é Emerson Martins Videoblog Porque é um canal sobre as minhas ideias, sobre as minhas vontades, sobre as minhas loucuras Mas por eu morar na Austrália, a Austrália também tá aqui no meio, tá? Mas não é o foco principal Mas eu entendo o fato de você querer saber sobre a Austrália e me perguntar, coisa simples Mas vem cá, vamos combinar uma coisa? Eu não sei tudo sobre a Austrália Então seria a mesma coisa que eu te perguntar coisas do Brasil que você não tem ideia Ah, mas porque eu moro na Austrália e eu tenho que saber de tudo? Não, eu sei de tudo que é referente à minha vida, ao meu meio Mas todo o processo, esse monte de coisa, eu não posso falar e eu posso ter problemas fazendo isso Porque eu posso dar uma informação errada e eu não quero prejudicar a vida de ninguém Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte Aprenda a pescar, não peça o peixe pra mim Por quê? É pra isso que existe o Google, é pra isso que existe o YouTube, é pra isso que existe um monte de coisa Tá em dúvida? Vai no site correto, vai atrás da referência correta Não fica só sentado com essa bunda gorda esperando uma resposta minha Ou esperando uma resposta de outra pessoa aqui da Austrália ou de outro país que você queira conhecer Por quê? Porque é muito mais fácil, né? Emerson quer ir pra Austrália e não sei o que eu tenho que fazer, me dá dicas Não vai ser o Emerson que vai sentar no Google e vai pesquisar nos dias atuais o que precisa ser feito Você tem que fazer isso Porque na minha época foi diferente E ainda bem que tudo mudou Então um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de esforço não faz mal a ninguém Eu sou da época, olha que coisa mais velha Eu sou da época que não existia internet Que quando você tinha que ir pra qualquer lugar, quando você tinha que pesquisar qualquer coisa Você ia em enciclopédia, você ia em livros, com mapas, essas coisas E eu aprendi a me virar muito bem desse jeito E você com toda essa facilidade não quer usar dessa tecnologia toda Ah, vamos combinar, né? Aí é preguiça demais Mas até aí tudo bem Porque tem algumas informações que são muito básicas Mas o pior é a hora que eu tenho que destruir o seu sonho Vou usar alguns exemplos Eu não vou citar nomes porque isso acontece basicamente quase toda semana Não tem jeito Uma pessoa me dizendo Eu tô muito infeliz com a minha vida no Brasil Eu quero mudar tudo Vou largar meu emprego Ou de repente eu não tenho emprego Vou vender casa, vou vender carro, vou me despedir da família e vou pra Austrália O que que eu faço? O que que eu faço? Olha, eu aprendi a lidar com essa situação Hoje eu não respondo mais Até amigo eu não respondo mais Por quê? Porque eu não posso criar uma falsa expectativa na sua vida Eu não sei como você vive Eu não sei o que você espera da sua vida Agora, a curto prazo E a longo prazo Eu não sei quanto você ganha Eu não sei quanto você tem pra investir nessa jornada Eu não sei do que você tá abrindo mão Eu não sei como você vai lidar com essa nova informação Eu não sei como você lida com uma nova cultura Eu não sei como você lida com um novo idioma Eu não sei se você tá preparado pra começar do zero Mas quando eu digo do zero, é do zero mesmo De repente lavando prato, lavando privada Eu não sei nada sobre você Eu sei o que eu passei Eu sei o quão duro que isso foi Eu sei o quanto difícil que é começar tudo novamente Eu sei cada crocodilo É, crocodilo, não é nem sapo que eu tive que engolir Que eu ainda continuo engolindo Então, quando eu falo pra você Para pra pensar Veja bem se é isso mesmo que você quer Você tá preparado pra mudar tão radicalmente a sua vida Você tá preparado pra largar o seu emprego Você tá preparado pra deixar de ser um engenheiro Um médico E virar garçom Ou virar mestre de obra E aí as pessoas ficam irritadas Falando que eu tô destruindo sonhos Isso acontece o tempo todo Pessoas que param de conversar comigo Dizendo que não era isso que eu tinha que falar Porque não sou eu a pessoa que vou destruir Uma expectativa Um desejo Mas eu não tô aqui pra destruir nenhuma expectativa Nenhum desejo, nenhum sonho Quer dizer, não tô mais aqui pra responder esse tipo de coisa Porque eu não respondo mais Mas até então essas pessoas que eu respondia E se de vez em quando me der na telha Eu tô aqui pra te falar Olha, pondera Veja o lado negativo E veja o lado positivo Tudo não é só positivo Tudo tem que ter um balanço E assim que a vida é E aí não adianta você ficar irritado comigo Dizendo Ah, você não devia ter falado isso Você me colocou como se eu fosse um zero à esquerda Como se eu fosse um nada Eu não tenho essa intenção Eu não conheço as pessoas pra falar Você não é nada E tem muita gente que fica brava assim comigo Uma vez eu me lembro uma pessoa Uma menina que me falou desse jeito Quem você pensa que é Pra falar que eu não sou ninguém pra ir pra Austrália Que eu não tenho dinheiro pra ir pra Austrália Eu não falei isso Eu simplesmente falei Você tá preparado pra gastar tanto pra vir pra Austrália Você tá preparado pra provar pro governo australiano Que você pode se manter enquanto você não tem trabalho E aí as pessoas acabam mudando um pouco a coisa que eu falei Com o que ela quer ouvir E aí eu aprendi Eu não falo mais Não falo mesmo Me desculpa se você fica decepcionado Mas desse jeito eu acabo até te poupando o trabalho De me mandar uma mensagem Que eu não vou responder E não é porque eu sou uma pessoa do mal Não é porque eu sou uma pessoa egoísta É porque eu não quero mais ter esse tipo de problema Eu não posso falar a verdade pra você E você achar que eu tô destruindo o seu sonho Então a melhor dica que eu te dou é Pesquisa muito sobre esse país Pesquisa muito sobre essa possibilidade É isso mesmo que você quer? Você acha que a sua vida acabou no Brasil E que você precisa começar uma nova vida em outro país? Então que tal viajar pra esse país? Conhecer um pouco mais a cultura? Eu sei que isso é caro Vim pra Austrália custa uma fortuna E se você tem a certeza absoluta Você não pode ter essa certeza absoluta Se você não viveu aqui ainda Mas se você tem essa dúvida Vem pra cá Conhece o povo Conhece a cultura Conhece a língua Conhece tudo Vê se é isso que você quer Vem fazer um curso E aí descobre se vale a pena mesmo Passar por tudo isso E aí Com todo esse embasamento Com todo esse conhecimento Que veio de você Aí sim você vai saber Qual é a melhor alternativa Pra tomar na sua vida Essa é a melhor resposta Que eu posso dar pra você Nesse momento Tá bom? Então é isso Se você gostou Dá o positivo Se você não gostou Dá o negativo Mas só a gente recalcada Dá negativo Por favor Compartilha no Facebook Se inscreva no canal Se você não é inscrito Porque assim Eu acabo construindo Mais network Acabo trazendo mais gente Pra esse canal E acabo trazendo Muito mais conteúdo Pra você E a gente ganha De todos os lados Né? Espero que você tenha gostado Muito obrigado Pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Namastê, bicho Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri